Meus amigos, boa tarde. Aproveitando as minhas conversas aqui, estou aqui agora com esse ícone da nossa sinuca, essa lenda da sinuca, Adriano de Sacamoto, né? Primeiramente, boa tarde, parabéns pela classificação ontem, né? E me diga uma coisa, meu querido, como é que começou a sinuca na tua vida? Pai, a minha sinuca começou com 11 anos de idade, através do meu pai, que ele jogava, e aí eu gostava, só que a gente jogava no bar, aí acabava aquela, sabe quando acaba a bola? E aí eu ia lá e dava umas tacadinhas, dava umas tacadinhas, aí foi um clube lá, clube Guapira. Isso, isso você é novinho ainda, né? É, eu com 11 anos, aí eu comecei a dar minhas tacadas lá. E São Paulo também, capital do caso? São Paulo, eu nasci em São Paulo. É de São Paulo mesmo, né? São São Paulo, São Paulo. Ah, tá bom. E me diga uma coisa, como é que você tá vendo hoje a sinuca, como é que você evoluiu, evoluiu? Você deve ter jogado, já jogou com muita gente, já fui campeão brasileiro também, né? Rapaz, eu fui campeão brasileiro infantil, com 14 anos de idade, foi o único título que eu tive brasileiro. Tinha Fabinho, Cozinha. Começou tudo junto, né? Começamos tudo junto, só que eu sou um pouquinho mais velho que eles acreditam. E... Tive só esse título aí. Aí tive alguns títulos paulistas, tive boas participações, nunca ganhei um título de expressão por aí, igual esse aqui não. Mas... Estamos lutando, né? Eu fiquei 10 anos parado. Você me falou uma vez aí. Fiquei 10 anos parado, eu voltei faz 2 anos e meio. E a sinuca, eu vejo assim, cara, eu acho que poderia ser melhor. Tá? A premiação tá muito baixa ainda, embora a gente tá aqui no Maranhão, o torneio melhor que tem do Brasil hoje em dia, em termos de premiação. Mas, se eu ver, senhor Múcio, que sim, a gente ficar em oitavo entre os oito melhores do Brasil, a gente não salva nem a passagem, nem o que gasta aqui. E outros é uma coisa, né? E ainda bem que tem, porque outros é pior e não. Você tá entendendo? Mas faz parte, né? Mas eu acho que poderia melhorar em termos de premiação, né? A gente vem porque gosta, não pelo dinheiro. Mas, eu acho que poderia melhorar nesse sentido aí. Mas é claro, você tem razão. E me lembro, você jogou com grandes jogadores também, né? Lembra de algum assim que você... Ultimamente, você, aqui no Maranhão, você eliminou o Igor aqui também, eu acho que ganhou de novo por aí também, né? Eu falo o Igor porque, querendo ou não, é o ícone hoje, né? Sim. Ah, eu lembro que meu primeiro jogo, Taco Forte, que eu ganhei, eu tinha 16 anos. Foi um torneio lá em Campo Morão, eu ganhei do Roberto Carlos, com 16 anos. Ah, eu conheci ele. Uma lenda, uma lenda. O jogador mais agressivo ali na minha vida. Meu pai era muito fã dele, quando eu contei pro meu pai que eu ganhei, eu lembro que ele chorava no telefone, porque via o Roberto todo domingo na TV, né? E semana passada, e um ano passado, eu tive a felicidade de ganhar do Igor e ganhei do Noel também, em Curitiba, lá. Então, eu acho que dos tacos da minha força, acho que ninguém teve esse feito aí. De ganhar dos dois aqui. Eu tava dizendo ali agora, não sei se você concorda, porque aí tudo é o dia, você se pega nas bolas. Eu acho que o Igor mesmo, o que o outro faz, o que o outro faz, mas ela que erra mesmo, só isso, né? É, a Sinuca é muito nervo. Você falou muito bem, é muito nervo. Mas eu acho que é assim, eu acho que no Brasil hoje tem três jogadores que destacam, né? Que é o Igor, o Noé e o Fabinho. É muito difícil ganhar deles. Pra você ganhar, você tem que estar com o seu psicológico um dia. Pra acertar o dia certinho, né? Isso, e eu digo também, que se esses três, por uma aventura, não vier num torneio e jogar, eu digo que tem uns 30 que pode ganhar o torneio. Eu também concordo com você. A gente pode ter um pouquinho mais, porque a gente vai ganhando de um outro jogador, a gente vai pegando um pouquinho mais de... Claro, claro. Eu acho que aí o pessoal, às vezes a gente pode até estar mal, mas o cara acha, ó, o cara ganhou do Ivo, ganhou do Noé, eu penso assim, aí eu sei que eles dão uma tremida. Dá respeito um pouco mais. É, dá aquela tremida que é o que a gente dá com eles, né? É isso mesmo. Então... Não, foi quando meu filho nasceu, cara. Meu filho nasceu, eu tinha três meses, engraçado que foi num torneio aqui no Maranhão, que foi no shopping, e eu perdi um jogo, e eu falei aqui, rapaz, o que que eu tô fazendo aqui? Meu filho em casa com três meses, e sabe quando a gente perde daquele desgosto? A gente perde pra uma pessoa que a gente sabe que é mais forte. É, a prof, você falou, o que é que eu vim fazer aqui? É, tipo assim, sabe, aí deu aquele desânimo, eu vendi meu taco na hora, eu vendi meu taco na hora, peguei meu colete, joguei no lixo, falei, aqui eu não jogo mais. Aí, passados-se dez anos, engraçado que eu não jogava, mas ficava vendo lá o jogo, via muita mesinha pelo bainíde jogar lá, aí meu filho brincou assim, meu próprio filho que tava com dez anos, depois de dez anos, falou, ah, pai, você não ganha dele não, né? Eu falei, ah, filho, na mesinha o pai não ganhava, mas eu acho que no mesão, eu acho que eu conseguiria ganhar dele, aí ele, oh, você não ganha nada, aquela onda, sabe, me tirando, aí eu falei, é, então eu vou fazer o seguinte, eu vou voltar a jogar, aí voltei a jogar. É uma gozação sadia, né? É, aí eu voltei a treinar, e eu voltei a treinar, joguei o primeiro torneio em, foi Criciúma, acho que foi o brasileiro que eu joguei, e aí, deu dois meses depois, meu pai sofreu um AVC e veio a falecer. Mas ele ficou todo feliz, até, posso até me emocionar aqui. E aí, quando aconteceu isso aí, foi no final do ano, no outro ano, eu falei, eu vou treinar um ano todinho, se não, eu vou me dedicar assim, eu ficava oito horas por dia treinando. Não que eu não vou chegar à força desses caras que eu falei, esses três nomes, mas eu consigo não assustar, né? Mas é isso que eu acabei de dizer, o que eles fazem, você faz também, não é trancada no elaps? Agora, é o que eu tô dizendo, eles talvez treinem mais, e aproveitam mais as oportunidades. Não, eu não digo que eles treinam mais, eu digo que eles têm um dom mais mesmo, eles têm um dom mesmo, têm mais que a gente. E a gente, se não treinar, eles não precisam treinar, quanto a gente vai treinar. Você tem uma atividade paralela também, né? Hoje em dia, eu tô, graças à força de um grande amigo meu, doutor Luiz Gustavo de Brasília, que acho que o senhor deve ter falado. Eu conheci ele lá na Aracajú. Isso, ele me deu uma força muito grande, graças à sinuca, né, que a gente se encontrou. Que é uma coisa boa na sinuca, as amizades, a pessoa sem coisa. É, abre as portas, né, eu digo que abre as portas. E aí, ele me deu uma ajuda lá, eu tô trabalhando de táxi. Aí, agora, eu acordo todo dia, seis e meia da manhã, e vou até às dez da noite. Aí, que agora o meu jogo vai cair, porque agora eu vou ter que trabalhar mesmo, né? Porque tá com tempo. Mas o bom que você falou aí, gosta, né? Ah, a gente gosta, a gente vence, a gente vence, a gente vence, a gente vence sem treinar, quer bater bola na hora, entendeu? E a gente faz o que dá, mas a tendência do jogo mesmo é cair. Porque o que eu falei, se não treinar, qualquer tipo de jogo, qualquer tipo de esporte, você não vai. Na vida é tudo, se você não se especializar, né? Se complica. Se você não treinar, aí você não tem a confiança. Você pode bater bola, matar a bola brincando, mas quando vai chegar no jogo, que você vai precisar daquela tacada que você dá no treino, você vai sentir falta do treino e não vai ter a confiança. Aí, por isso que mexe com a cabeça, entendeu? E me diga uma coisa, e você jogou fora aí, você jogou com outros grandes jogadores também, né? Ah, eu já joguei com todos, com o Iso Preto, Miguelzinho, Noel, todos, Jairzinho, Bebeto, todos, já joguei com todos. Eu não vi. O único que acho que eu não ganhei foi o Miguelzinho, mas que a gente jogou uma vez só. Eu acho que foi. Acho que de todos eu, eu acho que eu dei uma briscadinha lá. Eu joguei dez jogos, pelo menos um eu ganhei. Exatamente, deu trabalho. De cada um eu ganhei. Pelo menos um dia, eu tive meu dia de glória com eles aí. Bom, eu acredito que eu pergunto sempre também, já é uma pergunta que eu tenho que fazer a todos, e o que você está achando do Sikis Red? Aqui no Nordeste ainda tem uma certa resistência, né? São Paulo, você joga só Sikis Red ou joga tudo? São Paulo é só Sikis Red. Tem um torneio outro lá de regra brasileira, que o mestinho faz na federação, mas o bom mesmo é o Sikis Red, né? Que ele te... Você tem que ter técnica para trancar, né? A regra brasileira ali, a hora que você pegou, qualquer um tranca. Está fácil demais. É regra... E quando abriu as bocas, imagina? É. Aí agora, Sikis Red não, o cara precisa estar mais firme para trancar, né? Tem mais fundamento, né? É, cada hora aparece uma situação diferente, a bola diferente, num lugar diferente. Você tem que ser mais criativo, né? É bem melhor, é mais técnico. E o que você acha que está faltando muito feminino também aqui, está faltando, como você falou, incentivo muito pouco, né? Mas você está vendo renovação também aqui no esporte, não? Cara, eu acho que eu falo que a sinuca, isso aí eu falo já há um tempo, eu falo que daqui a 10 anos a sinuca parece que vai acabar. Porque você não vê renovação, quando eu começava a jogar, quando eu, quando tinha, vai, Roberto Carlos, Miguelzinho, essa turma, estava começando a gente, aí começou a minha geração, né? Do Igor, do Fabinho, aí hoje em dia eu não vejo mais, você vê que você não vê uma criança jogando. É, é esporte. Aqui, aqui tem os talentos, mas já, de antes, o Roninho não está aqui, começaram o Roninho, o Dudu, É, o Roninho eu não conheço, é, o Dudu está vindo, o Dudu é novo, o Dudu tem quantos anos? Já saiu hoje, 22 pontos. Aí Davi, daqui de, tinha Luizinho lá de Pernambuco, aí eu acho que por aí vai, o Pinininho, lembra aqui? Mas então, você já conhecia o Pinininho? Não. Aí ele saia, o Pinininho, ele joga mesmo, está batendo na trave, ele sempre. É, mas é assim, mas é que tem que ir jogando, sinuca, tem que ir jogando, jogando. Isso aqui, você não pensa que é um advento de saca morto. Que uma hora, que uma hora vai sair, o resultado vem, porque acho que tudo que você põe energia na vida, uma hora o resultado vem, não é possível você ficar treinando, tanto que você treina, você não tem o resultado. É, o objetivo tem que chegar, uma hora chega. Sempre uma hora chega, tá certo que um pra um chega mais fácil, pra outro demora mais. Exatamente. Mais uma hora chega. Eu conheci o Pinininho, saca morta, aqui eu, no torneio, em Monteiro. Esse é um treinamento, fechou 18 partas, eu caí logo com ele pra jogar. Qual é o resultado disso? É o que eu falo, o treino é bom, agora o mais difícil, é você conseguir passar o treino pro jogo. Ah, e as coisas valendo é possível. Porque treinando, todo mundo tranca. É. É o caso dele, todo mundo tranca. Ele faz, na Brasileira, ele faz tacada de 112 a doidada. todo mundo tranca. Agora, agora você passar, do treino pro jogo, é o difícil. Entendeu? Eu comendo que eu queria jogar 50% do que eu treino no jogo. É, mas é assim mesmo, é difícil a pessoa que consegue passar, e quem consegue, é os que se destacam. Porque você vê a gente errando bola aí, que no treino, a gente mata de olho fechado, mas é o nervo, às vezes a precisão, não sei, é o nervo da gente, é a mente, a mente é foda. E São Paulo, tá bom pra sinuca, pra você praticar sinuca? Eu falo, é praticar sinuca. São Paulo, tava morto. Tanto que quando o Néstinho, agora, ele pegou a federação, ele levantou de novo, tá levantando, tá filmando, que nem o trabalho que o senhor faz, tá vindo muito mais pessoas, tem até uns 200 praticantes de novo, pra mais. Pra mais. Mas é o que eu falo, precisa ter renovação, porque os que tem, é os velhos que estão voltando. Entendeu? Eu não vejo. É tudo que tá na forma. Em São Paulo, também eu não vejo. Mas também, eu falo assim, meu filho hoje, que tem 12 anos, vai fazer, hoje é dia 20, o que dia é hoje? Dia 20? Então, ele vai se aniversar dia 27 agora, ele vai fazer 12 anos. Se você perguntar pra mim, se eu deixarei meu filho jogar sinuca, eu já falo que não. Não, porque o futuro disso aqui, não vai viver disso. Se tivesse como viver, até ir. Já basta o que eu sofri. Entendeu? Que a gente sofreu, jogador de sinuca, mas hoje em dia, eu não deixaria ele jogar. Entendeu? Então, assim, aí fica mais difícil. Se um cara que joga sinuca, não deixa o filho jogar, aí a renovação vai ficar cada vez mais difícil. meu amigo, eu agradeço, eu agradeço ao amigo, admirador seu que eu sou, você é um grande jogador, como você falou aí. Uma hora vai chegando, uma hora chega, e você tá lá lutando, você é um guerreiro, parabéns na sua vida, muita sorte na sua vida. Se quiser falar alguma coisa aí pro povo aí, eu agradeço, agradeço a você, Múcio, uma pessoa que eu conheci, acho que há dois anos atrás, e você me tratou super bem, sempre, mandar um abração pra todo o seu canal aí, e parabenizar você também, pelo trabalho que você vem fazendo, que você com certeza é o maior, não sei se é o youtuber que fala, é isso, o maior que tem aí, eu digo em termos de transmissão de jogos, e agradecer ao pessoal do Maranhão, do Nordeste aí, que sempre me tratou bem também, só tenho a agradecer. Meu querido, um abraço, todo mundo, boa sorte, viu? Obrigado. Vamos ver se você leva o caneto pra botar pra seu filho lá, que é do dia 27, né? É um sonho, né? E parabéns a eles. Obrigado, é um sonho, vamos ver se dá certo, vamos ver o que dá. Mas é aquele negócio, um sonho sonhado, às vezes se torna realidade. o sonho, o sonho só de estar aqui, sendo que estar aqui, já tô concorrendo ao sonho, né? Exatamente, e tá concorrendo, porque você é um forte candidato. É. Meu querido, um abraço, tudo de bom e boa sorte, viu? Obrigado, um abraço a todos. Tchau. Valeu.